Primeiramente, nós somos expulsas da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio. Concluir a educação básica é a primeira condição para ter acesso ao ensino superior. Eu me chamo Ananda Oliveira, sou uma mulher trans e negra do Alto Sertão da Bahia. Sou discente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Departamento de Ciências Humanas, DCH, Campo 6, da Universidade do Estado da Bahia. Gostaria de saber sobre as percepções da professora Letícia Nascimento a respeito dos enfrentamentos e embates nas trajetórias acadêmicas de mulheres trans e travestis. O corpo de uma travesti é político e ele propõe educação quando ele ocupa um lugar, porque as pessoas ficam desterritorializadas com a presença da nossa corpa, da nossa corporalidade, e elas se perguntam o que essa travesti está fazendo na universidade. E a gente precisa entender que se as travestis, as mulheres trans, não estão tendo acesso à universidade, é porque primeiramente nós somos expulsas da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio. Concluir a educação básica é a primeira condição para ter acesso ao ensino superior. Como é que nós vamos ter acesso ao ensino superior se a gente não consegue nem concluir a educação básica? Por que nós não concluímos? Porque o nosso nome não é respeitado, nós não podemos usar o banheiro que nós desejamos, porque existem inúmeras transfobias que são ensinadas na escola quando a professora ou o professor permite que aquilo aconteça. Por isso que é fundamental que nós tenhamos cotas nas universidades para as pessoas trans. Porque o nosso processo de exclusão do saber acadêmico, ele é um processo histórico, ele é um processo violento que foi implementado com o processo de colonização quando foi instituído o gênero binário com base nos genitais. Esse gênero colonial, ele expulsa todas aquelas pessoas que não compartilham dessa identidade, dos direitos à educação, à saúde, todos os direitos. Nós somos excluídas porque nós não cabemos nesse lugar binário homem e mulher. Por isso que é fundamental que as políticas possam reparar aquilo que historicamente nos foi negado.